Quem tá barulhando é ele mesmo piranha, DJ Vinny da ZO Tira a chota da reta puta, DJ KZ Único e original Só porque ficou famosinha, tá mala, ficou chucrisa Porque ficou famosinha, tá mala, ficou chucrisa Quando chupava em troca de lança, você era muito mais firmiza Quando mamava em troca de lança, você era muito mais firmiza Quando chupava em troca de lança, você era muito mais firmiza Quando chupava em troca de lança, você era muito mais firmuta Porque ficou famosinha, né mala, porque ficou famosa Nós tá metendo uma mala 戦 limpa de coca de syst wasp tanda courts Praplain que certe Ánimo Quebec E o ventilador Praplain que certe Ánimo Quebec Lindo quick Agora que eu já gozei, vou falar a verdade pra você Agora que eu já gozei, vou falar a verdade pra você Te amo porra nenhuma, eu só queria te comer Te amo porra nenhuma, eu só queria te comer Te amo porra nenhuma, eu só queria te comer Te amo porra nenhuma, eu só queria te comer Agora que eu já gozei, vou falar a verdade pra você Te amo porra nenhuma, eu só queria te comer Te amo porra nenhuma, eu só queria te comer Quem tá barulhando aí? É o mesmo piranha, DJ Vida Z.O. Fila a chota da reta, puta DJ Vida Único e original Música e original Música e original